No vídeo de hoje eu quero ensinar a você como pegar o código da cor exata do seu fornecedor e colocar dentro do Lumion. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica bem bacana para vocês. É uma dica que é bem importante para os arquitetos e para os designers interiores que às vezes precisam ter o código exato da cor, por exemplo, no site da Souvenir, precisam ter o código exato da cor para inserir dentro do Lumion. E muitas das vezes, quem não conhece, não sabe muito bem sobre o Lumion, essa parte que eu vou ensinar hoje, geralmente vai no olho, tenta pegar mais ou menos no olho ali, comparando com a cor do site no Lumion para ver se fica certo. Mas acaba que não fica 100%, né? Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como pegar a cor exatamente certinha lá do seu fornecedor. Mas antes de tudo, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo de se inscreva e não deixe de deixar aquele like bacana para sempre estar ajudando a gente a crescer no canal. E essa semana, pessoal, eu produzi um e-book 100% gratuito que eu listo 11 dicas de como evitar possíveis erros do Lumion. Então eu coloco lá os possíveis erros que vão acontecer com o seu Lumion e como você pode solucioná-los ou até mesmo evitar os possíveis erros. Esse e-book está aqui na descrição do vídeo, é um linkzinho que vai direcionar lá para o nosso site e você vai conseguir baixar de forma gratuita. Bom, então vamos para o que interessa. Vamos lá para a tela do Lumion e ver como que vai funcionar isso aí. Bom, então já estou aqui na tela do Lumion navegando. Essa aqui já é a nossa cena, tá? Uma cena padrão do Lumion. E, por exemplo, imagina que o cliente pediu para a gente alterar esse material, né? Então eu vou clicar nele aqui, o nosso material. Então a gente tem a colorização, né? Então imagina que o seu cliente pediu para você pegar uma cor específica, por exemplo, lá da Souvenil. Então vamos lá no site da Souvenil. E esse aqui é o nosso site. Imagina que essa aqui é a cor, né? Que ele especificou. Eu tenho aqui, ó, em cima, essa extensão aqui que é um pick color. Então ele vai pegar toda a cor que eu estiver passando o mouse aí. Então como você pode ver, eu estou passando o mouse, ele está pegando certinho. Inclusive, essa extensão vai estar com o link aqui para vocês fazerem o download. Então aqui, ó, eu passo em cima do vermelho. Vocês podem ver que ele continua pegando a cor. Então eu vou pegar esse rosa aqui, cliquei. Ele já me dá dois códigos, né? Então eu copio esse primeiro código aqui em cima. Vou voltar lá no Lumion. Então onde eu tenho a minha colorização aqui, né? Eu vou deixar ela no máximo. E aqui o meu RGB, né? Onde tem todas as coisas que eu tento, às vezes, achar no olho. E eu venho na segunda barrinha onde está o código e eu dou um Ctrl V ali em cima, ó. Então você pode ver que de uma forma bem rápida ele já pega exatamente a sua cor. Então, por exemplo, imagina que o nosso cliente pediu que era uma outra cor. Então vamos lá. Vamos fechar essa janelinha. Vamos vir aqui em alguma outra cor. Eu vou pegar uma cor aleatória, tá? Imagina que o cliente pediu uma cor diferente. Vamos fazer o mesmo esquema, tá? Então eu venho aqui no PicColor. Seleciono alguma cor aqui. Imagina que foi essa aqui. Ele pega o meu código. Mesma coisa. Copio. Vou lá no meu Lumion. E colo ali, ó. Então você pode ver que de uma forma bem prática ele já pega certinho exatamente a sua cor. Agora imagine que, por exemplo, você tem uma imagem lá do Photoshop. Alguma imagem que o teu cliente mandou de referência de cor, né? Então você abre ela aqui no Photoshop, né? Então essa aqui é a minha paleta de cores. Eu vou pegar aqui o conta-gotas do Photoshop. Então, por exemplo, imagina que o meu cliente pegou... Que é um verde. Então eu vou pegar esse verde que está ali embaixo. Cliquei nele. E venho nesse quadradinho ali. Onde eu cliquei no verde, né? E aqui embaixo ele me dá o código da cor também. Então é só eu copiar ali. Volto lá no meu Lumion. Mesmo esquema. Só venho ali e dou um Ctrl V. E esse aí é o nosso resultado. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito dessa dica. Lembrando que aqui no link da descrição tem o link do meu e-book, tá? Que eu listei 11 dicas de como solucionar possíveis erros, né? E como evitar possíveis erros do Lumion. Então, de forma gratuita, você consegue clicar no link ali e redirecionar para o nosso site. E você vai conseguir fazer o download desse e-book. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Me siga lá no Instagram, que eu sempre posto bastante novidade lá. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!